Recentemente eu fiz uma postagem pedindo as suas ideias mais bizarras Isso daqui é um bom exemplo Hoje eu tô aqui pra criar e testar as ideias mais bizarras do Minecraft E tenho 100% de certeza que você vai dar muita risada Tá criando isso, véi, que bizarro Antes que cria um Enderman anão? É, então vamos lá então, né? Bom, esse daqui é o Enderman E primeiro eu vou retirar a cabeça dele, o corpo E a partir de agora, dar uma rebaixada Fazer a mesma coisa com os braços, deixar bem pequeno Bom, só voltar aqui o corpo pra ele Mano, sinceramente tá ficando fofinho já E agora sim, finalizamos o nosso Enderman Esse daqui é o Enderman normal E a partir de agora, de uma atualização O Enderman agora ficou pequen... Neninho? Caraca, véi, ele andando extremamente esquisito Que isso, o que aconteceu, mano? Tipo, por algum motivo os braços dele estão deslocando do corpo? Mano, o bicho caiu fora, véi Bom, mas tá aí, pediram o Enderman anão e eu fiz Assiste o seu vídeo de Minecraft dentro do Minecraft Tá, mano, esse daqui é a ideia bem bizarra mesmo Bom, pra me assistir dentro do Minecraft Primeiro colocamos esse bloco preto do esterioso Fazemos um formato aqui de TV Mano, e pelo tamanho, esse daqui é 80 polegadas Bom, só que é claro que ela não tá funcionando E por isso que na minha mão tem o codificador Tá, ele é até que bem bonitinho E basicamente com esse item eu posso tá codificando qualquer coisa E como o próprio nome diz, eu vou ter que codificar Ou seja, basicamente criar um código Como essa parte é extremamente chata e ninguém liga Eu codifiquei tudo pra vocês Mano, calma aí que tá funcionando Que isso, véi, é o YouTube E eu consigo, mano, eu consigo baixar É, certo que tá bem lentinho Não, YouTube, não quero YouTube Prime Não tenho dinheiro Vamos pular propaganda Isso, cara, assim, tá bem lagado E não dá pra ver, mas Esse daqui é um vídeo que eu já postei no canal E, mano, esse daqui é extremamente bizarro Bom, mas tá aí Eu assistindo o meu vídeo de ideias bizarras Dentro de um vídeo de Minecraft de ideias bizarras Confuso, mas tá funcionando Cara, sinceramente, esse daqui é maluquice Uma coisa que eu tô curioso, se eu quebrar aqui Eu não vou fazer tudo de novo, não Faz os villagers terem nariz grande Mano, não foi culpa minha, eles que pediram Bom, esse é o formato aqui do village E bem, nem que eu poderia fazer apenas isso Deixar o nariz dele lá embaixo Então, já que estamos aqui pra fazer coisa bizarra É o seguinte Coloca esse narizão aqui pra frente Um pouco pros lados Mano, esse daqui tá muito bom Já tá tudo dentro do Minecraft E eu confesso que eu tô com um pouco de medo Mano, eu já quero achar o primeiro village aqui Pra eu ver essa aberração Ah, meu Deus O que que aconteceu, mano? Metade da roupa dele ficou no nariz Cara, que coisa bizonha Então, jogo pra vocês, mano Eu acho que eu tô um pouco arrependido Do que eu acabei de criar Olha só, tem mais villagers aqui E, ué, o que que eles tão fazendo, hein? Também tem um village fazendeiro Onde, bom, ele tá sem chapéu de fazendeiro Mas tá com o narigão aí, né, mano? Pelo menos eu tenho que confessar Eu já tô me sentindo parte dessa família Olha, essas foram apenas três ideias bizarras que eu criei Pode ficar tranquilo que existem coisas ainda muito piores Que eu criei aqui, velho Que maluquice O artigo é transformar a vaca em um ghast Então, pelo que eu entendi Eu vou ter que juntar uma vaca com um ghast E aí sim vai sair um ghast vaca Bem aqui nesse local Isso sim é uma ideia bizarra Cara, eu não vou mexer no formato aqui da vaca A não ser pelas pernas Até porque vocês sabem muito bem Que o ghast tem umas perninhas pequenas Na real nem vocês podem chamar de perna, né? Mas, bom, a partir de agora A gente dá uma duplicada E sai adicionando mais pernas Uma aqui do lado De uma maneira meio aleatória E outra aqui também Eu sei, eu sei que tá ridículo Essa vaca aqui cheia de perna Mas eu garanto pra vocês Que vai ficar muito bom, mano Bom, o que vai ser necessário agora É só a gente começar a rotacionar tudo Ou seja, deixar um mais parecido Com um ghast voando E depois de colocar algumas configurações Pra aparecer um ghast Cês tão preparados pra ver uma vaca Misturada com um ghast? Bom, galera, basicamente Isso daqui Bom, por algum motivo Tá saindo fumaça E eu não sei explicar Acho que foi na parte do código Bom, e eu coloquei ali A vaca fantasma Mas agora quando ela fica no ar Mano, isso daqui é igualzinho um ghast Olha as perninhas ali Balangando de um lado pro outro Se liga só, mano Tem um ghast Tá, beleza Ele tá ali E agora tem uma vaca Pô, eu não sei se nesses códigos A... A... Ela tá Caraca, só que tá extremamente rápido Que isso Que ideia louca, mano Tá, por essa daqui Eu não esperava Seria que dá pra dar um rebote nela? Assim, acho que faz sentido, né? Porque todas as características do ghast É a mesma coisa Mas não tira muito dano, não E obviamente não morre na hora Mas o importante é que funcionou É mais uma ideia bizarra pra conta Come cocô Cocô faz cocô Picareta de cocô É... Então tá bom, né? Tá, beleza Coloca assim Posiciona aqui também Tá, desse jeito aqui Tá bom É, tá aí então, né? Mas que comentário esquisito, mano Toda vez que você toma dano Aparece um mob aleatório Cara, essa ideia é bizarra Mas ao mesmo tempo interessante Então só pegar aqui o meu codificador Clicar no ar E se preparar pra escrever Uma linha de código gigante Se tudo deu certo Tá funcionando E pro nosso teste É algo básico Só cair daqui de cima E... Mano Eu acho que era só pra sair um mob Mas saiu logo três, véi Um afogado Um cavalo E uma raposa E aí Quero dar uma olhada Em mais mobs que podem sair E... Meu Deus do céu Cara, saiu esqueletos E... Eu não consigo Eu não consigo bater nele, né? Que bizarro Que isso, mano? Às vezes o código Dá um pouquinho errado, né? Porque eu tô mandando mais rápido Eu tive uma ideia Coloca a carta aqui Mexe uma armadura Extremamente forte E agora é só ficar aqui, ó Que a partir de agora Vai começar a sair Meu Deus, saiu o Wither Que bagunça, mano Bom, eu não faço a mínima ideia Do que que seja isso Foi, mano Até mesmo o Steve Que, mano Como assim tem a Alex aqui também Que bagunça, mano Tipo assim Muito mob junto Sério Eu coloquei literalmente Qualquer coisa, mano Ou seja Vai sair todas as coisas possíveis Já existentes Dentro do Minecraft Se é mob Tá no jogo Vai sair Até agora Essa daqui foi uma das ideias Mais bizarras Que eu curti de verdade Pega a parte do corpo Dos mobs E coloque você Bom, pra fazer isso Obviamente Eu preciso separar A parte dos mobs Então eu pego aqui Os braços do esqueleto Deixar tudo aqui Em um canto Obviamente Vou separar a perna Porque eu não sei Exatamente o que eu vou usar E dá até mesmo Pra eu colocar o corpo O importante mesmo É a gente separar tudo O mob que eu acho interessante É o Pigly Mas o que eu quero mesmo É apenas separar a cabeça dele De verdade Esse daqui eu vou usar E a partir de agora Apenas separar alguns mobs Pra minha combinação Galera Dá um link Você tá identificando O que é isso aqui na minha mão Isso daqui é um braço De Enderman Também tem a cabeça do Pigly Um braço de zumbi E eu também tenho Uma perna de zumbi E uma perna de esqueleto Combinando junto com um mod Eu posso estar colocando Simplesmente Os braços Mano Isso daqui é uma das coisas Mais bizarras Que eu tô vendo Credo Mano Eu tô com um braço Gigantesco e fino Não E o pior é que Olha como que fica Realmente eu tô me sentindo Um Enderman E aí Village Beleza mano O que você tá fazendo Com esse narigão seu aí Pô E o da hora é que dá pra colocar mais coisas Como por exemplo A cabeça de Pigly Até que é normal Inclusive eu posso estar pegando A cabeça realmente de Pigly Que tem no Minecraft E colocando em cima dessa Dá pra reparar que tem Duas orelhinhas ali Mano Que bizarro Mas realmente Pra completar tudo Colocamos as pernas E agora sim Ah calma aí Tá faltando uma coisa Tinha esquecido Por que não colocar um corpo de esqueleto Agora sim Eu tô literalmente Uma bagunça Tá cheio de Ih calma Eu não vi se ele tá muito bravo Que isso Ele não deve tá entendendo nada né Cabeça de Pigly Corpo de esqueleto E braço de Enderman Todo tipo de mob Que ele mais odeia Ah e se eu remover a cabeça Eu fico exatamente desse jeito Mano Se isso daqui é bizarro Eu não sei o que é Tudo é galinha Tá galinha Fica posicionada aí Pra eu tirar uma foto Beleza Ah Desse jeito aqui tá bom Só colocar um fundo branco pra cá E simplesmente substituir Todos os blocos possíveis Que eu encontrar dentro do Minecraft Mano eu tô muito curioso Pra saber como que Ficou Meu Deus do céu Inclusive tem até mesmo Uma galinha aqui Que coisa bizarra mano Galinha Você tá muito bem nesse bloco Bom obviamente né Você vai quebrando os blocos Aqui embaixo E você vai encontrando Nada mais nada menos Do que galinhas Mas teve mais alterações Se você olhar pra cima É Mano O que que rolou aqui Não era pra ser assim não Coloquei a cara da galinha no sol E ficou totalmente bugado Caraca véi Que horrível Bom mas também tem alguns blocos Que fazem som Como por exemplo Esse bloco de galinha Que quando eu coloco Faz esse som aqui ó Ah é um som de galinha normal Mas quando a gente quebra ele Ou seja Galinha morrendo Extremamente bizarro E onde está aqui Para galinha no balde Ou seja Líquido de galinha Onde basicamente É uma água de galinha Bom ela não faz nada Ela é só extremamente lenta Mas que não deixa De ser absurdamente Esquisito Antes Que inverte o balde de água E faz a água no balde Bom Esse daqui obviamente É um balde de água Então a ideia aqui é o seguinte Cobrir essas partes Aonde são mais claras Com cores da água Que são mais claras E já essa parte Que é mais escura É pegar a cor mais escura E cobrir ele Para dar uma invertida E fazer claro A mesma coisa Com as outras cores Bom creio eu Dessa maneira que está certo Só que agora Vamos fazer o inverso Aqui dentro Porque enfim Tem que estar vazio É um balde de água Mas isso daqui é extremamente esquisito Parece que tem algo errado E na verdade tem Eu decidi fazer diferente Aonde eu tenho aqui comigo A água com balde E também a lava com balde Mano Como você pode reparar Calma aí Volta aqui balde Mas dá um liga É basicamente o inverso Como eu fiz aqui com a água Só que eu dei uma melhoradinha Para ficar mais bonito Bom A função deles dois É basicamente o que Ter água infinita Tipo assim É um balde que não acaba Até porque ele é literalmente água né Então água com água da água Então mano Você pode ficar tranquilo Que é só colocar água A todo custo Nunca vai acabar A mesma coisa acontece aqui Com a lava Ou seja Você coloca a lava Em qualquer canto Você pode até mesmo Construir uma estrutura Infinita de obsidians Apenas utilizando esses dois É uma ideia de maluco É sim Mas mano Eu curti demais E você aí Tá afim de aparecer No próximo vídeo Fica ligado aqui no canal Que na comunidade Eu posto bastante coisa E pra você saber Quando eu posto alguma coisa Tem que se inscrever E não é só isso Você também tem que assistir Esse vídeo que tá aparecendo pra você Clica aí Vai